Aê, papo reto pra não falar que depois não avizou, hein? O único DJ Felipe que eu conheço é o Felipe Único, mano. Aê, concorrência, vai tomar o cu e escuta como que se faz, tá ligado? Esse é o brabo, DJ Serpinha, só mandelão, só putaria, original. Fala bem, fala bem, fala bem, fazendo a posição, jogando assim. Vai tacando o bucetão enquanto eu aperto um fininho. Melhores amigos podem postar aquele videozinho. Então se prepara e vem fazendo assim. Esse é o DJ Serpinha, o moleque é boladão. Aê, Felipe Único, mano. Faz a pose, faz a pose. Olha o flash que eu tô gravando, você pagando o bucet. Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando, você pagando o bucet. Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando, você pagando o bucet. Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando, você pagando o bucet. Eu gosto demais da mala, maravilhosa sentada na vara. Eu gosto demais da mala, maravilhosa sentada na vara. Maravilhosa sentada na vara, maravilhosa sentada na vara, maravilhosa. Eu gosto demais da mala, maravilhosa sentada na vara, maravilhosa sentada na vara. Maravilhosa sentada na vara, maravilhosa sentada na vara, maravilhosa sentada na vara. Maravilhosa sentada na vara, 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 maravilhosa sentada na vara. Maravilhosa sentada na vara, 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 maravilhosa sentada na vara. Eu vou tacar, eu vou ralar, não vou ligar pra você Eu vou tacar, eu vou ralar, eu vou tacar, eu vou ralar Eu vou tacar, eu vou ralar, tu vai se fuder Eu sei que isso vai passar Uma hora ela vai parar A mãe já sabe, mas não quer falar O velho para só dela chegar Homem só banca se for pra traçar Ela tá quita, ela tá quita A mãe já sabe, mas não quer falar O velho para só dela chegar Homem só banca se for pra traçar Ela tá quita, ela tá quita Ai, vou te botar sem dó Sem dó Ai, joga, você tá louquinha de lulô De lulô Ai, vou te botar sem dó Tem dó Ai, joga, você tá louquinha de lulô Oi, de lulô Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto